Certamente, aqui estão 10 sinais visíveis de que o seu corpo pode estar precisando de mais água. Boca seca. Sentir a boca seca é um sinal claro de desidratação e pode indicar a necessidade de aumentar a ingestão de água. Urina escura. Urina com cor escura pode ser um indicativo de que você não está bebendo água suficiente. A urina saudável deve ser de cor clara a amarelo pálido. Pele seca. A desidratação pode resultar em pele seca e sem elasticidade, tornando-a mais suscetível a irritações e problemas dermatológicos. Fadiga. A falta de água pode levar a uma redução nos níveis de energia e a sensação de cansaço. Dor de cabeça. A desidratação pode contribuir para dores de cabeça e enxaquecas. Olhos secos. Os olhos secos e irritados podem ser um sinal de falta de hidratação adequada. Cãibras musculares. A desidratação pode levar a cãibras musculares, pois os músculos precisam de água para funcionar adequadamente. Mau hálito. A falta de salivação devido à desidratação pode contribuir para o mau hálito. Dificuldade de concentração. A desidratação pode afetar a função cognitiva, tornando difícil se concentrar e manter a clareza mental. Sede aumentada. Sentir sede é um sinal óbvio de que seu corpo precisa de água. É importante não esperar sentir sede para começar a se hidratar. Lembre-se de que a quantidade de água que uma pessoa precisa varia de acordo com vários fatores, como o clima, nível de atividade física e saúde individual. O melhor indicador é ouvir o seu corpo e manter um consumo adequado de água ao longo do dia para manter-se bem hidratado. O que é o que é o que é o que é o que é?